Boa tarde, meu nome é Felipe, sou professor e biólogo. Eu não preciso mais adentrar, meus parceiros já disseram tudo, mas uma coisa que ficou notável é que não é a questão ambiental deste ponto. Tenho a primeira certeza que muitas espécies foram mortas, correm ser extintas nesse âmbito, entendeu? Mas enfim, eu não vou adentrar, eu gostaria de fazer algumas sugestões em relação a esse problema. Bom, primeiramente, gostaria que fosse criada uma comissão parlamentar especial que permanente para uma discussão os interessados até a aprovação final dessa referida autógrafa. Que essa comissão promova audiências públicas para tratar da renovação de todas as autorgas para todos os usuários. Que essa comissão, em defesa dos interesses difusos, peça a suspensão de todas as autorgas até hoje concedidas para posteriormente renová-las em concorrência de um trago social, econômico e, principalmente, ambiental. Que essa comissão de meio ambiente propõe ao Ministério Público Estadual e Federal a abertura de procedimento para a apuração das prováveis irregularidades que, em tese, tenham sido cometidas quanto à má gestão e fiscalização dos reforços hídricos em toda a bacia do PCJ durante a vigência da autória que se pretende renovar. Que o MP e o MPF, entendendo ser pertinente, abram procedimentos conjuntos para apurar a responsabilidade civil, administrativa e penal por parte dos gestores e usuários da água abertura. E que o Ministério Público solicite um relatório ambiental das partes envolvidas na gestão ou dos usuários da água para apurar os impactos ambientais na fauna e flora devido ao esgotamento total da bacia. Que o Ministério Público solicite um relatório ambiental para apurar os impactos do tocante ao fluxo gênico que aponte às espécies que correm risco de extinção. E, por final, que o Ministério Público apure de forma célebre e profunda os responsáveis pelas contaminações químicas e por esgotamento sanitário em natura das águas otorgadas, seja na bacia do PCJ ou na bacia do GEDU. Muito obrigado.